E vamos então agora até com o nosso correspondente nos Açores, o Mátio Correia. Obrigada Onélia, olá, bom dia, caros amigos telespectadores que nos fazem companhia no programa Gente da Nossa deste sábado, agora no meio das festividades da bandeira da caridade aqui na Vila de Rabo de Peixe. Estão então no cortejo tradicional dos carros de boys e também com as dispensas a percorrer a vila. Vamos agora apresentar o Clube Desportivo Santa Clara. Venceram, são campeões, subiram de divisão e eu tive a oportunidade de estar presente para as celebrações e para o jogo aqui em Ponta Delgada e vamos mostrar como decorreu na reportagem que se segue. A equipa de futebol Clube Desportivo Santa Clara jogou contra a União de Leiria para a conquista do título de campeão nacional da 2ª Liga de Futebol. Antes do grande jogo, falamos com o presidente da equipa de Santa Clara, Ricardo Pacheco. Este dia é importante não necessariamente para o Santa Clara, mas para os Assouros sobretudo e eu queria começar por mandar um grande abraço às nossas comunidades. Eu costumo dizer, tenho orgulho nisso, talvez o primeiro assuriano a falar nisso há cerca de 20 anos. Os Assouros não são 9 ilhas, são 10 ilhas e a nossa ilha mais importante é a ilha da nossa querida diáspora e, portanto, a alegria de hoje é por uma equipa na 1ª Liga, é por o orgulho assuriano a disputar no próximo ano a competição maior do futebol português. Então, chegar a este momento foi muito trabalho, mas o fruto do trabalho está à prova. Sim, como devem calcular, o futebol profissional, dia a dia as coisas são estudadas e são pensadas e depois é que são executadas. É um trabalho diário, muitas horas por dia, uma pré-época. Para muita gente, as pessoas pensam que não há futebol, mas se calhar trabalha-se imenso na escolha dos jogadores, nas renovações, nos relevados, nos centros de estágio, nas deslocações. É uma vida muito dura. O futebol profissional exige muito. Na 1ª parte do jogo, até ao intervalo, as equipas estavam empatadas 0-0. Nos finais da 2ª parte, o Santa Clara marcou por duas vezes. Pedro Ferreira foi o marcador aos 63 minutos e Bruno Messi solou o triunfo e a conquista do título aos 80 minutos. Este foi a 2ª vez na história que o Santa Clara conquista a 2ª Liga, terminando a prova com 73 pontos contra os 71 do Nacional da Madeira. Após a vitória, falamos novamente com o Presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco. Qual é a emoção que o Sr. Presidente está a sentir neste momento? É uma emoção fantástica, é uma alegria. Como vos tinha dito, somos campeões. Os açorianos são campeões. Os açorianos das 10 ilhas são campeões. E eu sei, porque o mental móvel não para de tocar, desde o Canadá, os Estados Unidos, da Bermuda, um pouco por toda a Europa, onde os açorianos estão, é um orgulho, porque a terra dos nossos pais, a terra dos nossos filhos, a nossa terra, nós somos campeões, estamos entre os primeiros, estamos entre os melhores. E vai haver agora uma grande festa de vitória. Vai haver, vamos para a Ponta da Algada, vamos para o centro, para as nossas portas da cidade e vamos certamente fazer algo bonito e mais uma vez continuar a comemorar este feito histórico que é sermos campeões da 2ª Liga. Muitos parabéns. Viva Santa Clara. E um grande abraço para a Diáspa, para os nossos irmãos da Diáspa. Registamos a alegria de alguns dos jogadores do Santa Clara. Qual é a emoção que estão a sentir neste momento? Feliz para caramba. Está sentindo, mano. Feliz para caramba. É isso aí. Campeão! A casa está com os cria. Vamos embora. Qual é o sentimento que está a sentir neste momento? Você te vê de muita alegria, né? É a recompensa de muitos meses de trabalho, né? Então ser campeão é botar a cereja no topo do bolo. Então estou muito feliz, muito feliz mesmo. Apresentou-se a taça do campeonato e os adeptos invadiram o relevado do estádio de São Miguel para a celebração da vitória. Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! Obrigado! No palco, em frente às portas da cidade, os festejos foram regados com cerveja, tais como os fúmulos encarnados que ajudaram a colorir a festa. O troféu de campeão passou de mão em mão por os jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos do Santa Clara. E parabéns Santa Clara campeões, foi um prazer participar nesta celebração histórica aqui em Ponta Delgada e fazer parte de todo este movimento com o Santa Clara. Obrigado também ao presidente Ricardo Pacheco pela entrevista e espero que a nossa diáspora envolva-se e faça sócio do Clube Desportivo de Santa Clara. Da mesma parte, vou terminar minha intervenção no programa Gente da Nossa de hoje, aqui diretamente das festas da Bandeira da Caridade em Rabo de Peixe. Agora, com as dispensas tradicionais a atuar por trás de mim, vou me incorporar na dispensa. Obrigado aos mordomos, Ruben Pacheco Correia e família. E parabéns e viva o Espírito Santo. Até para a semana! Obrigada, Mátio. Posso dizer que o Mátio é o nosso correspondente em todo o mundo, não é só nos Açores, é por onde ele for, a gente vamos também com ele. Obrigada, Mátio. Vamos continuar agora com bons conselhos dos nossos patrocinadores. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly Pedro. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperte os 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visit us at Alves Mites. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós e os nossos vizinhos canadianos. Ajudaram-nos a construir memórias. Sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos. E choraram no nosso casamento. É a nossa vez de retribuir. Ao doar para a Magellan Community Foundation, ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados para a comunidade de língua portuguesa do Ontário. Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto